Aqui no Renault Clio, tá feio o barulho do motor Mas o motivo da falha, já deu pra descobrir aqui Água nas velas Tá cheio de água ali No orifício onde ficam fixadas as velas No cabeçote Aí tá beleza Tá falhando bastante aí É aqui a limpeza nas velas ali na água que tinha e limpeza nos cabos não resolveu Só trocando mesmo E o que agrava aqui é que os cabos são fixos na bobina Então tem que trocar os cabos e a bobina Aí vai resolver a falha Já descobrimos a origem do barulho aqui do Clio Ele soltou, quebrou o rolamento desse tensor aqui da correia dentada Ali é a origem do problema Fogou até a correia Por pouco não deu problema mais grave O tensor só não caiu fora Porque tava apoiado aqui por essa tampa aqui de cima da correia dentada Que já faz parte do suporte do motor A bomba d'água também vai ter que ser substituída E tá aí A origem do problema então era isso Já estamos com as peças do Clio O problema da falha dele vai ser solucionado com a troca da bobina Essa é a bobina que nós vamos pôr Da Delphi A bomba d'água que tava fazendo barulho tá aqui Vai ser colocada essa da Shadek O problema do tensor Ele acabou soltando a capa dele Que fica em contato com a correia Que dá pra ver melhor a diferença Essa capa aqui ela se soltou E começou a sair do tensor Até Aqui tá o suporte Ele se soltou e só parou Porque essa parte aqui do Chegou a comer um pouco o suporte Porque aqui segurou a capa Se não é essa peça que tinha se soltado totalmente A capa aqui do tensor Ia acabar que ia Cair fora, correr Ia arrebentar a válvula Ia arrebentar tudo Foi muita sorte de De ter parado antes Porque senão Ia acabar quebrando tudo mesmo E aqui tá o O rolamento de apoio da correia micro V O kit de correia dentada é o KS701 Então agora é só montar tudo lá no lugar Precisou fazer o alternador também Que tava com o rolamento roncando Então uma série de coisas aí pra fazer nesse Esse motor de 4D Correia já montada Bomba de água no lugar também Aqui pra trocar a bomba de água Além de ter que tirar a correia e tensor Correia dentada e tensor Ainda é preciso tirar Afastar o ar-condicionado Pra um lado E tirar esse suporte Do ar-condicionado também Porque vai num cano de água Atrás da bomba ali Então é preciso fazer isso O ponto aqui não tem segredo Aqui tem uma marca Na plia de cima Aqui no Na parte de baixo do motor Se marca o sincronismo por aqui Um pino 8mm Ele dá exatamente no Furo do volante Então tá aí mais um serviço finalizado O motor ficou muito bom Ficou bem silencioso agora Nada de falhas As correias ali E tensores tudo novo Bomba de água Ponto certinho É Eu tinha horas que pegava Horas que não pegava O motivo era Zinavro nesse borne aqui Da bateria Os barulhos O principal era Bomba de água e tensor Que tá fazendo barulho no motor A falha Que tinha no carro Foi resolvido com a troca da bobina Aqui eu tô Só esperando ele Ligar a vento unha Algumas vezes agora Pra fazer mais alguns ajustes E liberar o carro pro cliente É um Clio 2005 Ele tá com 75 mil quilômetros E é isso aí Até a próxima